e fala Brasil estamos aqui com mais um vídeo nesse canal nesse vídeo de hoje eu quero falar aqui a respeito que o do baigão multi insetos esse aí esse baigão que o multi insetos Será que isso aqui funciona pessoal Será que essa paradinha que funciona você aí que sua casa tá cheia de barata formiga mosquito pernilongo muriçoca estranheira aí Será que isso aqui vai funcionar para eles vou te contar aqui a experiência que eu tive Olha só esse baigão aqui ó baigão multi inseto quantas ml 285 ml 248 grama esse baigão aqui ó o que que acontece aqui tem funcionado tem funcionado principalmente aí para barata o que tem mais funcionada foi para barata barata isso aqui ó é uma mata sensacional basta você achar o lugar aí que você vê que barata gosta tipo aí é fósseis você que usa fósseis sua caixa aí da rede esgoto joga dentro também é buracos escuros você vê atrás de casa que tá escuro esse local aí que você vê que vai ter barata pode jogar não dou prazo isso aí de dois minutos sai aquele tanto de barata tu tonta o engraçado que sai tonta é você ver essa então tinha quando passa um linha as morre tudo se você bater esse aqui em barata e as fugir pode ter certeza que as vão morrer mas não volta mais não então aqui tem funcionado esse baigão aqui ó lembrando que eu não vou ganhar nada não vou ganhar nada esse baça esse aqui eu não tô ganhando nada para divulgar esse produto aqui só tô falando para você minha experiência eu sou um brasileiro e tive a experiência comprando baigão aqui porque aqui tava cheio de barata e resolvi gravar esse vídeo para você aí realmente tem funcionado realmente aqui tem tem dado certo tá aqui ó mata de formiga eu não tenho testado ainda para formiga e nem eu só tenho testado aqui para baratas e muriçocas que aqui na onde que eu moro na região como eu moro tem muito muriçoca e muita barata as formigas aqui até que não tem atentado muito não mosquito às vezes atenta um pouco e serve um pouco também mas o que tem mais resultado aqui para barata e muriçoca sensacional aqui ó ele tem tipo aqui ó uma uma forma aqui de você apertar e sai por aqui ó o veneno quer ver ó só para você ver ó aperta lá ó ó você viu ó sai ó ó ó ó ó ó ó então você joga de bar de cama aperta esse aí dentro de um quarto se você tem muito muriçoca agita bem antes ele senta o dedo aqui ó ó menino funciona beleza sem funcionar daqui eu tenho gostado tem gostado como se diz para alguns vão funcionar para outros não aqui tem funcionado para ficar barata e muriçoca tem funcionado aqui beleza